Eu acho que um 50% tá bom. Mais do que isso já é demais. O que? Que raiva sempre dá tudo errado pra mim. Que raiva! Sai da frente, menina, que eu quero conversar com minha amiga. Quem você pensa que é pra falar assim, Cole? Que raiva dessa menina. O que custa sair assim que eu mando? Ah, fique raiva! Marília, você pirou. Olha o que você fez com minha prima. Eu espero que ela esteja bem. Mas é por causa do meu nível de raiva. Que raiva ela me deixou falando sozinha. É melhor eu sair daqui, eu tô causando muito problema. Que raiva desse nível de raiva. Olha por onde anda Orlando. Foi mal, Mari. Foi sem querer. Aí você tem que prestar atenção. Que raiva agora minhas costas tão doendo. Você tirou um grande nível de raiva, né? Eu só tirei 8%. Problema seu. Que raiva parece que saiu. Tirei nível alto. Que raiva há. Não dá para aguentar ela assim. Eu vou terminar a amizade com ela. E vou conversar com a Luisa para ela fazer o mesmo. A gente não é obrigado a aguentar essa chata. Sim, mano. Lu. Oi. Vamos parar de ser amigo da Marília. Ela está muito raivosa. Eu me esbarrei nela sem querer. E ela só faltava me bater. Eu sou a que é por causa do nível de raiva. Mas ninguém merece, né? Que horror. Ops, o que foi, Sofia? Deixa para lá, Luisa. Enfim, que tal a Jan? Ei, Marília, né? É. Como você entrou no meu quarto? E por favor, não me bate. Eu fiz aquilo por causa do meu ni. Nível de raiva. Eu sei. Por isso, eu vim te pedir para doar porcentagens para mim. Sério? Sim. Você pode me doar até uns 40%. Muito obrigada. Eu queria que meus amigos fizessem isso, só que seria muita falta de educação pedir algo assim. Pronto, doei. Agora eu tenho 51%. E eu 52%. Os seus amigos estavam dizendo que iam parar ser seus amigos por você estar muito raivosa. Nossa, se fossem eles no meu lugar, eu iria dizer para eles me doarem porcentagens. Eu não iria abandoná-los. Eu sinto muito. Agora eu também não quero ser amiga da Luisa. Vi que ela não é tão bom quanto parecia. Enfim, vão ser amigas. Claro. Sofia, pera o que está acontecendo? Vocês são as amigas agora? Sim. Porque a Sofia disse para eu doar porcentagens a ela. Agora não estou tão raivosa como antes. Só que estou com uma ponta de raiva de vocês. Que belos amigos e indo planejando me abandonar. Eu não faria isso. Eu faria o mesmo que Soso fez comigo. Vocês me deixaram no meu pior momento. Pior é que verdade. Me perdoa, Mari? Claro. Eba. Não faço questão da amizade de vocês. Fui. Eba. Tchau. Tchau. Eba. Tchau. Tchau.